A comunidade de Oak Creek, em Wisconsin, prestou homenagem nesta sexta-feira às vítimas do ataque ao templo Sikh no final de semana passado. A cerimônia, realizada em uma escola secundária local, contou com a presença do procurador-geral da Justiça dos Estados Unidos, Eric Holder, que ofereceu condolências ao grupo. No passado recente, muitos Sikhs foram alvo de violência apenas por serem quem são, pela sua aparência e pelo que acreditam. Isso está errado, é inaceitável e não vai ser tolerado. Pessoas de diversas religiões e culturas fizeram parte da homenagem aos seis mortos na tragédia. Fotografias das vítimas foram projetadas em uma tela durante a cerimônia. O caso permanece sob investigação. O atirador, responsável pelo ataque, também morreu no domingo, após tiroteio com a polícia.